Joga pra cima assim ó, vem, vem Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que faz Fala aí companheiro Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação Hoje choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar Em mim tanta tristeza, traga mais uma garrafa E hoje vou embriagar-me, quero dormir para não ver Oito homens te abraçar Na hora do adeus, você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Seu corpo ofereceu Seu corpo ofereceu Aí, Marcos Ofereceu Pediu e suplicou Me perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus e saí Saí da sua vida Eu só representava Um cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida Saí da sua vida De cabeça erguida Coisas que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor 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 pros três Melhor pros três Eu sei que o meu planto É o seu maior prazer Sua alegria É me fazer sofrer Por o seu amor Por te querer Olha Você precisa só mudar Mais um pouquinho Deixar de lado Esse seu jeito mesquinho Caso contrário Eu terei que te esquecer Canta Ju Às vezes querendo A gente deixa de querer Às vezes amando A gente deixa de amar Às vezes quando encontra Um amor rebelde assim De tanto amor A gente acaba por odiar Às vezes querendo A gente deixa de querer Às vezes amando A gente deixa de amar Às vezes quando encontra Um amor rebelde assim De tanto amor A gente acaba por odiar Cê tá doido trem Quando acordei pela manhã Sentiu perfume que há muito Muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei E apalpei no seu lugar E nossa cama tão vazia Eu que cheguei num sono bom Sonhei ao ver tudo acabado Tanto amor Tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei em estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha No seu corpo Vim se agarrar em mim Como os velhos Tempo de amor tão louco Nada vai ser de nós Porque morremos Abraçado no desejo Na doação total Perdido na loucura Na loucura desse mês Ju Boa salva de pau! Beleza! Rapaz, que gostoso Estar aqui mais uma vez Cantando pra vocês Esse é o Boteque dos Brutos 2 Vocês vão ouvir muito Esse DVD